Da linda e magnífica fazenda um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, como descreveu o romancista Bernardo Guimarães, em A Escrava Isaura, pouco restou. O Solar dos Airizes, sede de um antigo engenho açucareiro em Campos dos Goitacazes, e que serviu de inspiração para o autor mineiro contar a saga da escrava branca, está em ruínas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, tombou o imóvel em 1940. Essa ação garante a proteção do lugar contra qualquer ação que o destrua ou descaracterize. Região do Solar dos Airizes surge no século XVIII. O terreno onde fica o solar pertenceu aos jesuítas de 1648 até 1759, quando foram expulsos por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. O motivo era o poder econômico e político exercido pelos padres. O pretexto do nobre foi a tentativa de atentado contra o rei de Portugal, Dom José I, um ano antes. No ano de 1781, o comerciante português Joaquim Vicente dos Reis se tornou responsável por aquelas terras, concedidas pela coroa portuguesa. Na época só havia o solar do colégio, atual arquivo municipal de Campos, erguido pelos jesuítas. A propriedade se estendia até a região, onde depois de ser desmembrada, foi construído o solar dos Airizes. Com o casamento entre a filha de Vicente dos Reis, Maria Joaquina do Nascimento e o capitão Paulo Francisco da Costa Viana, o terreno ficou como herança. Anos mais tarde, assim como outras fazendas, o Airizes foi vendido para o comendador Cláudio do Couto e Souza já em meados do século XIX. Os esforços de Couto e Souza levaram à edificação do solar dos Airizes. A partir desse momento, o casarão se tornou tradição entre a família Couto Lamego, dona do espaço por gerações. O casarão foi residência do historiador Alberto Lamego. Lendas do casarão assustam moradores da cidade. As lendas acerca do solar permanecem até hoje no imaginário do povo campista. De acordo com a historiadora da cidade, por lá, reza a lenda que na noite de lua cheia, a escrava Isaura sai do solar, atravessa a rodovia BR-356 e toma banho no rio Paraíba do Sul, o qual corta a cidade do norte fluminense. Outro mito destacado por ela diz que quem visita ou se aproxima do casarão ouve gritos, sussurros e chacoalhar de correntes associados à Isaura. Durante uma visita ao local, ela diz se sentir mal ao estar próxima à suposta moradia de Isaura, mas acredita nisso como um efeito da história. Ela diz, eu senti terror quando visitei lá. Ainda mais depois de tantas histórias já ouvidas deste lugar. Um historiador local diz, como historiador e grande colecionador de livros e documentos, meu avô era amigo de vários escritores da época como Bernardo Guimarães. Por ser totalmente contra a escravidão, o pai de Bernardo o mandou para Campos, porque o autor estava até sendo perseguido. Passando uns tempos nos airizes com meu avô, ele se inspirou nas pessoas da fazenda para a obra. Naquele tempo ainda havia descendentes de escravos morando lá como agregados, lembra? O caso é confirmado pela neta de Alberto Lamego, Maria Cláudia Lamego Teixeira Soares, hoje com 75 anos. Apesar de só ter vivido no casarão até os 7 anos, ela lembra das histórias ditas pelo pai, Alberto Ribeiro Lamego. Quando era pequena, ouviu dele que o próprio Bernardo Guimarães se hospedou por algum tempo no solar e a partir disso, teria se inspirado para o livro. Desde então, a existência de Isaura ainda é discutida, mas os pesquisadores não descartam a hipótese de que seja verdade, desde haja uma comprovação documentada. Para a maioria dos moradores da cidade, o solar ainda é motivo de fascínio e mistério e para os estudiosos, de desconfiança e dúvidas. Assim é a história do solar dos airizes, a casa da escrava Isaura. Se gostou da história, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal do Fabrício SB. Olá pessoal, sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui nesse lindo casarão, o solar dos airizes, a casa da escrava Isaura. Eu vim aqui durante o dia, há dois anos atrás, vou colocar o link aí na descrição, pessoal. Eu estava iniciando o canal, acho que foi o segundo vídeo que eu coloquei no canal, não sei se foi o primeiro, se foi o segundo. Mas esse aqui foi um dos primeiros vídeos. Primeiros lugares que eu quis fazer a questão de vir. Esse lugar aqui é magnífico, lindo, lugar muito histórico. E eu vou colocar no início do vídeo aí, a história desse local, desse lugar aqui, dessas terras, desse casarão. E por que esse casarão é chamado do casarão da escrava Isaura, pessoal. Isso aqui não é uma história minha, essa aqui é verdade, isso aqui tem uma lenda. Não foi comprovado, porque o autor da história já é falecido, que é o Bernardo Guimarães. Segundo a lenda, diz que ele escreveu o romance A Escrava Isaura aqui neste casarão. Quem leu o livro aí, eu vou tentar colocar um pedaço agora aí, no texto do livro. Que ele citou a cidade de Campo dos Goitacazes e citou o casarão, o solado dos Arizes. A fazenda dos Arizes, no caso, né? Então, tudo indica que o romance da escrava Isaura, pelo menos a ideia dele foi aqui, foi nesse local aqui. Agora, sendo a história verídica ou não, isso aí só o autor. Eu acredito, eu quero acreditar que a história é verdadeira. Talvez a Isaura pode ter tido outro nome, mas para mim eu acho que houve. Porque, na verdade, na época da escravidão, quantas Isauras existiam? Quantas escravas que foram seduzidas, estrupadas pelos seus senhores? A época da escravidão foi uma época muito dura. Não foi fácil para as pessoas de cor. Eu, a minha família é descendente de escravos. A minha bisavó foi, nasceu na senzala, só que ela nasceu na época do período da lei do ventre livre. Então, ela não era escrava, mas no caso dos meus tataravós eram. E tem a parte também, dos meus pais, do meu pai também, que a parte dessa bisavó é da parte da minha mãe. Mas a parte do meu pai era tudo indígena, de uma tribo de índio que a gente tinha lá em travessão, em travessão de campos. Então, a minha descendência é toda indígena e africana. Esse aqui é o belo casarão. Estou explicando isso, pessoal, para, de repente, as pessoas podem querer acreditar, achar que eu estou sendo preconceituoso. Jamais. Jamais. O meu sangue é tudo da raça de cor, graças a Deus. Pessoal, esse casarão aqui, ele é muito grande, agora foge a minha cabeça, digo, o ano que ele foi feito. Mas eu vou colocar a história aí completa, hein, para vocês aí degustar aí um pouco da história. Muitas pessoas, muitos inscritos me cobraram para eu retornar aqui à noite. De noite, não. De dia. Já vim aqui algumas vezes à noite, mas de dia eu só vim uma vez. Só que dessa vez eu vou mostrar para vocês completo, tá? Estou mostrando o casarão aqui por fora. Não sei quem de vocês estão assistindo que conhece a cidade de campos, já teve a oportunidade de estar aqui. Olha, isso aqui é uma das portas. Agora, muitas pessoas ficam questionando, que eu já falei que a parte de baixo, essa casa aqui, ela tem um porão, essa parte de baixo se chama porão alto, porque ele está acima do nível do solo. Ele, a parte de baixo ele era a senzala, porque os escravos domésticos, ele não se misturava com os escravos rurais que trabalhavam na fazenda. Então, no caso, a senzala, eu tive informações, a senzala ficava para cá, para trás, mas afastada. E embaixo da casa ficava a senzala, uma parte, né, da senzala que era destinada aos escravos que trabalhavam... Opa, quase caí, que trabalhava na parte, que era arrumadeira, cozinheira, que trabalhava no casarão. Entendeu? Então, o pessoal ficava mais na parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês. Então, a parte de baixo é considerada, sim, uma senzala que ficava os escravos também presos aqui também, castigados, os escravos domésticos. Eu tive a impressão que aquela janela ali se mexeu, lá em cima, lá dentro. Se vocês estiverem vendo alguma coisa aí, pessoal, eu só vi, eu tive a impressão que a janela lá em cima mexeu. Não tenho certeza. Porque eu estava olhando para a câmera e, de repente, eu olhei e tive essa sensação. Mas esse local aqui, pessoal, é muito assombrado. Vocês devem ter assistido aí a aparição de uma pessoa vestida de branco. E eu falei que era Isaura, não sei se era ela. Apesar que aqui já teve vários escravos. Teve cinhazinhas também. Teve a patroa, a dona do casarão também, com o seu senhor. Então, não sei. Eu chamei de Isaura na hora que eu fiquei nervoso. Porque uma aparição daquela eu nunca esperava, nunca tinha visto. E algumas pessoas me chamam de medroso. Medroso, se eu não tivesse nem colocado os pés aqui, né, pessoal. Eu vim aqui à noite, mais de 10 horas da noite, para poder gravar um vídeo aqui. Se eu fosse medroso, eu não estava aqui. Agora, a questão de encarar o sobrenatural também, eu não estava preparado naquele momento. Naquele momento, eu não esperava. Eu nunca vi uma aparição, então eu não esperava aparecer. Mas, eu vou tentar na próxima vez, se eu vier à noite aqui, eu vou tentar encarar ela. Vou tentar, hein. Vou entrar no casarão, pessoal. Já estou voltando. Pronto, pessoal. Já estou dentro do casarão. Bem, pessoal. Como eu estava falando, já estou de dia. Estou aqui de dia. Para quem estiver reclamando que eu nunca venho aqui de dia, agora eu estou de dia. Aqui, pessoal, ó. Esse casarão aqui, essa parte de baixo que eu mostrei, eu mostrei muito pouco, esses pedaços aqui. Essa parte aqui, ó. Para vocês verem, tinha várias portas, ó. Essa parte toda aqui. Parede aqui é original, essa parte aqui. Agora, tem aquela porta grande ali, onde eu entrei. E, essa parte aqui, é considerada uma senzala. Naquela época. Não sei como que os escravos ficavam presos. Não sei como que ele não escapava, mas... Não sei se eles ficavam acorrentados. Ó, isso aqui, ó. Não sei se é da época, pessoal. Não vou dizer isso que é. Mas tem uma barra de ferro, ó. Com corrente, ó. Tem uma lá em cima. Outra aqui, ó. E outra aqui embaixo. Não sei o que que é isso, ó. Ó. E a corrente, muito grossa e muito antiga, ó. Tá esferrujando, ó. Pode ser da época que os escravos ficavam presos nesse local. Essa parte também, pessoal. Tudo faz parte... Daqui da senzala. Ó. Tem uma porta aqui, ó. Um barulho aqui. Não sei que era... Marimbona. Tem essa parte aqui, ó. Tinha um assoalho aqui. A madeira saiu. Ó. Tinha um negócio aqui de... Acho que é pendurar roupa. Não sei o que que é isso. Acho que é de pendurar roupa. Não sei. Tem vários pregos ali, ó. Pode ser que isso aqui foi colocado depois. Agora vamos lá pra dentro. Então essa parte aqui, pessoal. É a parte da senzala. Eu acredito que... Daqui pra lá... Ó. Tem um batente aqui, ó. Ó. Muito antigo. Acredito que isso aqui... Já era... Fechado. Quer dizer. Eu acho que os escravos não tinham... É... Como vir pro cladicar. Só... Quando era aberto. Aqui, ó. Tipo um piso. Eu não tinha reparado isso aqui. Pessoal. Entrar num cadarão desse aqui... De quase 200 anos. Isso aqui... Causa arrepio e fascínio. E esse casarão tem que tomar cuidado... Que esse casarão aqui tá... Ele tá ruína. Tá muito velho. Cada dia mais parece que ele tá cedendo mais. Aqui é até a porta. Aqui limparam mais, ó. Pessoal, lá em cima não tem como ir hoje, ó. Aqui. Fecharam a parte de cima. Pode ser pra ninguém... Não subir, né? Pra não... Acho que eu tô achando um negócio meio estranho aqui. Fechado. Infelizmente eu não vou poder. Eu tava... Comprando subir. Pessoal, a Isaura... Ela apareceu bem aqui na escada. Nenhuma das aparições dela. E aqui eu fiz o Speedbox aqui na noite. Nesse lugar aqui, ó. E ela também já apareceu bem aqui, ó. Nesse pedaço aqui. Um móvel antigo. Ó, o K2... Eu tô com o K2 ligado. O K2 acende muito nesse pedaço aqui. Tá parado. Ali tem um negócio, velho. Eu nunca entrei aqui. Olha, ali é um... Era um banheiro. Tem um vaso ali, ó. Eu vou subir aqui, sabe? Não é que entrei aqui? Vai que eu encontro uma relíquia aqui. Isso aqui... Isso aqui já foi feito depois. Isso aqui foi fechado. Aqui tem vários livros, ó. Aqui tá escrito Inventário e Testamento. Isso aqui é do Cadarão? Muito papel picado. Muito... Muito antigo. Aqui não é nada de interessante, ó. Aqui teve um casal que teve aqui. Encontrou uma... Um rato bem aqui, ó. Aqui tá fechado. Impossível abrir. Aqui tá aberto. Pessoal, olha só que móvel antigo, bonito. Muito interessante, ó. Tô dentro aqui de um casalão onde teve... Escravidão. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Ó, o assoalho em cima. Vem que tá tudo podre. Aqui é o banheiro. Aqui é o vaso. Um vaso bem antigo. Aqui é uma banheira. Também muito antiga. Você anda aqui dentro, você sente um clima pesado. Tipo, qualquer... Algo pode acontecer a qualquer momento. Eu tô aqui, tô ligado. Apesar que Zauro aqui se manifestou, aquele espírito só de noite. Ó, mas eu não sei, né? Tem alguma coisa atrás da porta? Tem nada. Aqui é uma bacia bem antiga. Será que aquela bacia de lavar rosto ou lavar roupa? De ferro. Agora, pessoal, vamos lá na capela? Oi! Zauro! Nossa, esse guarda-roupa, pessoal. Já tentei abrir ele, ó. Ele é fechado. Aqui tem... Essas gavetas aqui, não tem nunca encontro nada. Isso aqui são os cabides, pessoal. Olha só que interessante o cabide. Muito antigo. Agora, a porta é impossível abrir. Não vai dar pra abrir. Queria muito tentar abrir essa porta. Pra alguém... Disse aí que a Isaura tava... Que a Isaura... Eu trouxe a Isaura de casa aí... E ela se escondeu dentro do guarda-roupa. Ó. Aqui não dá pra abrir, ó. Queria muito abrir esse guarda-roupa, mas não dá, não. Tá fechado. Não tem nem como puxar. Aqui também. Tá tudo fechado, pessoal. Guarda-roupa histórica. Guarda-roupa muito. Susto. Não sigo. Ó. Aqui também não tem vaga. Não tem lugar nenhum como entrar. E aqui, pessoal, ó. Isso aqui é a capela. Ué, a capela tá cheia de luz, ó. Ué, como é que tá? Isso aqui é a capela. Alguém colocou num comentário também que eu disse que... Escravos casavam aqui. Escravos não tinham acesso a essa... Essa parte aqui. Talvez pra limpar. Talvez pra poder fazer qualquer tipo de trabalho aqui dentro. Aqui mesmo, casar. Escravos não casavam. Escravos, na época, eles fizeram como se fosse um... Ele reproduzia. Aqui tem uma parte aqui, ó. Que eu tinha vontade de vir, mas essa parte... Tá fechada. Aqui... Também não tem nada. Também tá perigoso pra lá. Mas eu nunca fui lá. Tem curiosidade. Aqui não dá pra ir. Tentar ver o que tem ali. Também não tem nada. Tem uma passagem que... Mas é engraçado que tem uma passagem debaixo da... Que vai pra baixo da capela. Olha só. Não dá debaixo da capela. Olha só. Encontro um... Um tesouro aqui. Um gabafado. Vou sair daqui. Pessoal, aqui... Na parte de cima... Isauro também já apareceu bem aqui, né pessoal. Apareceu bem aqui, ó. Eu estava lá do outro lado. Ela estava bem aqui, ó. Não sei se ela fica muito aqui. Ó, pessoal. Muito incrível essa... Esse lugar aqui. Há um projeto... Da prefeitura de reformar. Reformar esse lugar, mas... Parece que teve um... Fizeram um orçamento de 40 milhões. Eu não acredito que vai... Que vamos chegar a reformar, não. Olha lá, pessoal. Ó, o brasão lá. Acho que é o brasão de Portugal, ó. Ou a federação do Brasil, eu acho, da época. A coroa, tem as estrelas lá. Isso aqui foi feito na época do Brasil. Era a colônia de Portugal. Aqui, pessoal. Eu acredito que isso aqui era uma coisa de procissão. Ó. Aqui. Isso aqui era uma coisa de procissão. Então, ó. Uma estrelinha aqui, ó. A parte de lá soltou. Então, eu acho que já tinha alguma coisa aqui que fazia uma procissão. De algum santo. Eu vou procurar saber. Aqui a parte. Que filha que tá faltando é isso aqui, ó. Aqui. É tipo um cavalete, pessoal. Isso aqui ficava no cavalete. Agora as imagens aqui ficavam aqui dentro, né? Aqui eu acho que ficavam tipo um lampião, alguma coisa. Lá de cá também a mesma coisa. E aqui embaixo eu não sei o que ficava. Vou sair aqui. Mas é muito legal. Essa parte aqui. Encontrei luz dentro da capela. Põe um escuridão danado que tá dentro da casa. Aquela cruz. Ela tá resistindo. A ponta dela. Ela tá se desfazendo. Mas ela tá firme ali. Que engraçado que ali, ó. Tá um M. Não sei quem consegue ver. Naquela madeira de baixo da cruz. Eu consigo ver um A. E um M. Eu não sei. Eu não sei o que significa. Não sei o que significa. Um A e um M. Vamos lá. Isso aqui ficava aqui, ó. Acho que é pra crariar o percurso, ó. Que lá também tem, ó. Aqui na capela. Sabendo que naquela época não tinha energia elétrica, né. Eu acho que isso aqui. Não sei se é pra lavar a mão. Mas eu acho que era pra iluminação. Vamos após ver o que tem. Novamente eu vim aqui, pessoal. Não consegui abrir esse guarda-roupa. Esse guarda-roupa não tem como abrir. Deixa eu ver se eu acho a chave. Dentro dessa gaveta. Dentro dessa gaveta. Às vezes eu encontro a chave perdida aqui. Não tá, pessoal. Infelizmente o guarda-roupa não vou conseguir abrir novamente. Não vou arrombar. Não vou fazer isso. Se tá aberto, a gente entra. Agora se tá fechado. Igual aqui, ó. Eu tava com a intenção de lá em cima mostrar aquele guarda-roupa pra vocês novamente. Guarda-roupa não. Fogão. Fogão bem antigo. Mas aqui encontrei que isso aqui, ó. Tá fechado. Cadê a água. Então eu não tenho acesso. Eu vou ter que voltar aqui depois quando o rapaz estiver aqui. Pra pedir a chave. Aqui tá o casarão. Aí ele tem uma portinha. Será que é pro rapaz, pro... Pro senhor da época ficar olhando os escravos aqui? Deixa eu... Deixa eu fazer. Já que eu não subi. Ó. Aqui, pessoal. Tá escorrendo água, ó. Chove. O casarão tá condenado. Aqui, cheio de... Coisa de água aqui, ó. O casarão tá muito perigoso entrar nele. Eu vou fazer... Vou tentar fazer um contato aqui rápido. O vídeo não era pra isso. Mas eu vou tentar fazer um contato rápido. Ó. O K2 tá parado. Isaura, vocês... Tá aqui? Tem algum espírito aqui da época da escravidão? Tá aqui ainda nesse casarão? A Isaura que apareceu, ou o espírito de alguém que apareceu naquele dia, se encontra agora nesse momento? Pode se aproximar desse aparelho, ou se aproximar de mim, por favor? Pessoal, aqui nessa escada acende muito. Isaura apareceu lá. Isaura apareceu lá, ó. Foi nessa... Essa... Foi nessa distância que eu estava. Eu tava subindo a escada quando eu ia lá em cima. Quando de repente eu vi... Uma pessoa parada bem ali, ó. E eu acredito que era um espírito, né? Não sei se era uma pessoa, mas eu acredito que era um espírito. O que que uma pessoa tá fazendo aqui dentro? Uma hora daqui, ó. Isaura, você está aqui dentro agora, nesse momento? Pode se aproximar desse aparelho? Pode fazer um barulho, então? Se você estiver preso aí em cima, já que a porta tá fechada. Pode fazer um barulho? Tá doido, mas eu tô parado. Pessoal, eu vou... Já consegui fazer o que eu queria fazer. Vim aqui durante o dia. Contar um pouco da história do local. Agora eu vou embora. Aqui tá... A parte, acredito que essa parte aqui era a senzala, onde ficavam... Os escravos ficavam presos. Claro, com o casarão, pessoal. Algumas pessoas reclamam. Ah, o casarão tá diferente. Pessoal, o casarão teve gente morando aqui, né, pessoal? Depois do período da escravidão, né? Teve um historiador aqui, daqui de Campos, que morou aqui nesse casarão. Já não era a época da escravidão. Depois o casarão foi fechado de vez. Então, tentaram até, eu acho que é reformar, eu acho que o casarão, essa parte aqui, ó. Não existia, era aberto até pra lá, lá pros fundos. Tem uma escada pra lá. Quer dizer, o casarão foi modificado, claro. Então, ó, por exemplo, esse trator aqui, mas na época, não foi modificado. Mas a essência do casarão mesmo, que são essas madeiras, as paredes, ela é tudo original. Tirando uma coisa ou outra, que botou uma parede, uma coisa ou outra, mas... A essência principal do casarão está intacta, tá ok, pessoal? Pessoal, eu vou sair. Então, pessoal, a história do casarão é essa. Esse é o Solar dos Airis. Contei aí durante o vídeo por que que o casarão é considerado a casa da escravizauro. Tem uma história muito grande em volta desse casarão. Esse casarão, logo, logo, vai fazer 200 anos. Não sei se ele vai chegar a 200 anos, porque ele está muito ruim. Cada dia a mais está... Ele está caindo. E já pode estar no chão. Tomara que não, mas... Tudo indica que ele pode vir um dia, sim, cair. Ok, pessoal? Pessoal, se inscreva aí no canal, deixa seu like, comente o que vocês acharam. Tá ok, pessoal? Fica todos em paz. Fui! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri